A gente não morre na cama Pode ser dançado na pesada dança E só dançando o que vai lindar E o meu Deus Tomei no final de uma vez O tempo de emoção Dizendo que Se sento estou e sei que é Nossa, eu vou deixar mais de mais Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem